Mais um episódio da nossa sala de estilo começando por aqui, com a brilhante presença do Reginaldo. Reginaldo Fonseca tá com a gente pra trazer dicas de moda, de tendências, de como a gente usar peças do inverno para o verão e é um prazer ter você mais uma vez. O prazer é todo meu estar aqui pra falar de moda, de um assunto que faz parte do comportamento humano e também dessa transição do inverno para o verão. Vale lembrar que a mudança hoje é muito sutil, então tudo que a gente usou no inverno, a gente pode criar um look harmonioso misturando as peças com propostas do verão. Isso faz todo o sentido para a moda atual. Pra você aprender mais, saber mais, fica com a gente aí até o final. E vai aprender muito. Estou acompanhando da consultora de imagem e estilo Tiara Mendes nesse look incrível. Primeira dica, monocromia. Nunca sai de moda. Depois, né? O rosa, uma cor forte, que foi no inverno e que será no verão. E o look que alonga a silhueta, a calça flare ou pantalona, né? Um pouco mais curta, que você pode brincar com uma sandália linda. Um look que combina pra várias ocasiões. Reginaldo, sabe o que eu achei super interessante aqui nessa proposta? A mistura de texturas. Aqui a gente tem um setinho mais brilhoso com essa calça de alfaiataria e deixou o look interessante. Sem dúvida. E você pode ir num jantar importante, num casamento, em ocasiões, né? Que vai trazer essa simplificação no look todo. Continuando o assunto sobre cores e falando de monocromia, eu destaco que nós vivemos dois anos num processo pandêmico. E o que acontece depois disso? A cor, justamente pra trazer alegria. E o que nós precisamos muito. E por que o rosa? Porque ele traduz o amor, o que o ser humano está precisando levar para o mundo. Não é verdade? Verdade. E sabe, Reginaldo, o que me chama a atenção nesse look? Esse blazer, gente, ele tem uma silhueta oversized. Tá super em alta. A manga dele é bem mais curta também. É um super diferencial aqui. E, que não vamos deixar de falar, a mini saia, né? Que foi super falado nessas últimas tendências de moda. Exatamente. E você fazer misturas verdadeiras. Misturar o curto com o longo é uma dica importantíssima para a moda. Agora, gente, eu que estou aqui com a Tiara e ela está com esse look verde no monocromático também. E num conjuntinho monocromático. No verde, que veio muito forte no inverno, mas que vai continuar fazendo sucesso no verão. E esse verde que traz esperança, leveza, lembra a natureza para o nosso visual. Outra grande tendência que ela está usando. Qual é, Tiara? Gente, a nova tendência que está voltando com tudo agora é a gladiadora. Que está muito forte no look das mais fashionistas. E a gente trouxe para completar o nosso visual o óculos gatinho. Eu no vermelho e ela no branco. Seguindo as propostas da moda, o tricô continua com tudo, não é mesmo, Tiara? É verdade, claro. E essas peças todas em tricô, elas deixam a mulher mais sofisticada. Mesmo que aqui a gente está vendo um look mais casual, um trocete, uma saia envelope, não é? Com certeza. E essa saia envelope, gente, ela é ótima para qualquer tipo físico. E voltando, eu destaco os vestidos que nunca saem de moda. Muito pelo contrário. Você gosta de vestido? Eu amo vestidos. É uma peça super feminina. Que traz delicadeza, romantismo, né? Lembra toda essa elegância, esse refinamento e sofisticação, não é? Exatamente. E pode ser para várias ocasiões. E eu destaco essas mangas que são maravilhosas e que você pode usar sem a manga também. E um vestido como esse, você pode ter um blazer por cima, curto ou longo, uma jaqueta jeans, enfim. O vestido é uma peça coringa que não pode faltar no seu guarda-roupa. E na moda, pode tudo, até brincar de mudar de vida. Com o aquecimento do planeta, eu sugiro os tecidos leves. Você gosta? Eu adoro os tecidos leves. E sabe o que é legal nessa proposta aqui? É que a gente pode depois usar as peças separadas. Exatamente. Que não é um look inteiro. Você pode desmembrar e fazer uma nova construção. Em várias situações. É um look incrível com essa estampa que tem o neon como destaque. E que vale a pena ter essas peças no seu guarda-roupa. E finalizando, mais uma sala de estilo com essa presença especial que nós tivemos por aqui do Reginaldo. Obrigada, Reginaldo. Foi um prazer estar aqui. Levar um pouquinho da moda do parque shopping. E sempre pensa em vocês. E lembrando, gente, se você daí ainda não tem o aplicativo multi, baixe ele agora mesmo. Porque por lá você vai poder conferir cupons de descontos das nossas lojas, os contatos dos nossos lojistas e muito mais. A gente se vê na próxima sala de estilo. Vamos à moda. Tchau. 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 Obrigado.